Está feita, eu quero chamar você, vem aqui, vem aqui, vem aqui para perto. Primeiro nós falamos da oração, né? Falamos de você estar orando a Deus, de você estar em comunhão com Deus, mas agora eu quero te chamar para que você venha, sabe, manter, ó, a leitura da Palavra de Deus. Eu estou com uma Bíblia muito simples aqui, porque muitas vezes as pessoas pensam que segredos de pregadores, de ministros, estão ali no rodapé da Bíblia, né? Aqueles comentários que são comentários que já vêm de uma ideia de alguém, de um pastor, de um estudioso, de um historiador, bom, não sei. A grande questão é que você tem que manter uma vida contínua de leitura bíblica, certo? Essa leitura bíblica não pode ser do jeito que você leu a Bíblia. A Bíblia não é um livro para ser lido, tão somente lido. A Bíblia é um livro para você ler, mas com a mente vocacionada ou voltada para aquele que escreveu, aquele que inspirou a escritura bíblica. Então o que acontece? Quando você for ler a Bíblia, você tem que ter tido comunhão com Deus, falado com Ele, e aqui através da Bíblia, da Palavra, você vai saber o que Ele vai falar com você. A grande questão é que as pessoas pensam, ou os pregadores, ou os meninos que estão chegando agora, as meninas que estão chegando agora aí, jovens de 15, 17, 18, 20 anos, eles pensam que a Bíblia, a revelação do Espírito vai vir assim, uau, é como um passo de mágica. E não é assim. A primeira coisa que eu noto quando as pessoas ou vêm empregar na igreja, ou quando eu estou formando algum obreiro, alguma pessoa para ministrar, é a falta de paciência. sabe? A falta de paciência, ela atrapalha você. Por quê? Porque perceba, você está aqui com um rolo, você está aqui com a Bíblia. A Bíblia você vai ficar lendo. A Bíblia é enorme, não é? Ela é gigante. Aí você vai ficar lendo. E ela tem o quê? 66 livros, né? Pelo menos a nossa, a católica tem 73. Tem 66 livros. E se você ficar lendo a Bíblia sem paciência, ou você querendo passar uma página e outra e querer acelerar para dizer que já leu a Bíblia toda, você vai se perder. Não vai ter sucesso. A primeira coisa que você tem que ter na leitura bíblica, a primeira coisa é atenção minuciosa com o que você está fazendo. Você não está lendo livro de estudos sociais ou de geografia. Você está lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Então o que acontece? As pessoas erram muito quando elas estão lendo a Bíblia, porque eu estou aqui com o livro de Esdras aberto aqui. Na Bíblia, no livro de Esdras, eu quero ler um texto que eu amo demais, que é o capítulo 3 de Esdras. E o versículo de número 13, sabe? O versículo de número 13 está assim. Algumas vezes as pessoas vão ler a Bíblia e ela faz assim, por exemplo, vou reler esse mesmo texto com um neófito lendo. Um neófito lê assim. E ninguém podia distinguir quais os gritos de alegria e os de choro, pois a gritaria era tanta que se ouvia muito longe. A pessoa não tem nenhuma dedicação no que está fazendo. Ela está lendo de maneira desenfreada, sem respeitar a pontuação, sem respeitar as pausas, as vírgulas. E são aqui que reside a grande maioria dos detalhes bíblicos. A grande maioria das revelações bíblicas estão nos mínimos detalhes. Não na história como um todo, mas estão nos mínimos detalhes. Então, o que acontece com muita gente na igreja é a pressa e a falta de atenção ou de capricho na leitura. É óbvio que também as pessoas têm um problema por causa da maneira de interpretar o texto. A interpretação de texto é fundamental para quem quer pregar, para quem quer ter sucesso ministerial. Você não pode se dar ao luxo de ler uma coisa e não ter interpretação. Porque você pode estar ferindo a exegésia, você pode estar pregando uma heresia porque não compreendeu. Então, quando você vai ler a Bíblia, você primeiro tem que fazer a exegésia do texto. E para fazer a exegésia do texto, você precisa ter muito entendimento do que você acabou de ler. Não dá para se fazer uma exegésia se você ler o desenho freado. Então, quando você lê a Bíblia, primeiro, por exemplo, vamos lá em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, versículo de número 1. Veja só. Vou ler primeiro como um neófito, como alguém que pensa que o Espírito de Deus já está nele e que ele vai pregar e vai quebrar tudo. No princípio, quando Deus criou o céu e a terra, e a terra era um caos sem forma nem ordem, era um mar profundo coberto de escuridão, e um vento fortíssimo soprava a superfície das águas. Então Deus disse que a luz exista, e a luz começou a existir. Deus achou que a luz era uma coisa boa e separou-a da escuridão. E Deus chamou a luz de dia, escuridão, noite, passou uma tarde, veio a manhã, era o primeiro dia. E assim vai o louco, ou a louca, Deus que me perdoe que a gente não pode estar chamando ninguém de louco, isso aqui é só uma força de expressão, mas a pessoa vai de maneira desembestada, lendo como se estivesse simplesmente fazendo aquela narração de futebol. Então, você precisa entender que a leitura bíblica, a leitura da sua ferramenta, de trabalho, porque aqui é a sua ferramenta de trabalho, ela precisa ser, você já viu quando nós estamos amolando uma ferramenta, quando estamos afiando, ou quando estamos guardando ela, ou quando preparando ela para usar, aqui você não vai precisar afiar, porque ela já é espada de dois gumes, bem afiada, e é apta, é isso que Hebreus diz, né, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então o que acontece? Você vai precisar de que, se a ferramenta já está afiada? Você vai precisar de ter cuidado para usar ela, porque se ela é afiada, você pode se cortar com ela. Então, se bem que no sentido duplo, você também é cortado enquanto está ministrando. Mas a intenção que eu quero trazer aqui é da leitura caprichosa. Vamos ler agora como alguém que quer alguma coisa. Olha, no princípio, quando Deus criou o céu e a terra, ou se a sua Bíblia estiver, e no princípio criou Deus os céus e a terra, os céus no plural, os céus e a terra. Porém, ou entretanto, ou e a terra, estava ou se transformou num caos sem forma e nem ordem. Isto aqui já dá uma coisa para você pensar. E aí continuamos os versículos. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Se você lê assim, se você lê com calma, a primeira coisa que você vai descobrir, que Deus criou aqui, primeiro, no princípio criou Deus os céus e a terra. Você vai perceber que então não foi apenas um céu, ou que não foi apenas esse firmamento que você vê aí com as estrelas mostrando o sistema solar, mas que Deus criou os céus e criou também a terra no singular. Então você já vai perceber aqui, no detalhe, que há uma diferença, há uma diferença na criação, quando Deus criou. E depois você, com mais capricho ainda, você vai perceber, você vai olhar direitinho, você vai dizer assim, peraí, se Deus é perfeito, se Deus criou tudo bem, por que que aqui está, que a terra ficou sem ordem, vazia, por que que a terra ficou um caos? Então você vai começar a questionar, e é nesse questionamento que você vai encontrar muitas informações, porque a Bíblia é um livro que se responde por si próprio. Quando você questiona a Bíblia, ela própria te responde. O próprio Deus que inspirou, é o Deus que lhe responde. Então você precisa ter a noção, o entendimento que a própria palavra vai ministrar você, e depois você vai ministrar as pessoas. Mas a leitura tem que ser uma leitura caprichosa. Então eu quero encerrar essa parte desta aula, sobre leitura bíblica, falando sobre essa pontuação, o respeito à vírgula. Amigo, respire, sabe? Calma na hora da leitura bíblica, sobretudo se é em público, sabe? A leitura em público, ela é uma leitura que as pessoas estão ouvindo você. Elas não estão só acompanhando a leitura, elas estão ouvindo como você lê. E na hora da sua leitura, você já pode estar chamando o coração das pessoas para a mensagem. Porque se você lê fazendo pausas, mostrando que ali há algo de importante no texto, as pessoas que estão habituadas a lerem sem nenhum capricho, na casa delas, ou já viu aquele texto mais falado de uma outra maneira, quando você lê, a pessoa vai atinar, a atenção dela vai ser atirada para aquele vetor, para aquela veemência que você colocou naquele verbo, naquele substantivo, naquele adjetivo, sabe? Naquele estado adverbial, sabe? Naquele adverbio de tempo que você utilizou. Então, você precisa compreender que a gramática, ela informa. Mas se você não souber a gramática, você vai desenformar. Primeiro você já vai desenformar a si próprio, e depois desenformar outros. Então, o que acontece? O capricho na leitura, na gramática, tem muitos irmãos que utilizam daquele adagio do apóstolo Paulo, porque o que o Espírito vivifica e a letra mata, e utiliza disso como um pretexto, como um subsídio, como um argumento ou um fundamento, para desconstituir aqueles que são caprichosos no estudo literário, sabe? Então, não é por aí. Então, eu gostaria que você tivesse entendimento nessa aula sobre essa questão da leitura bíblica. Amém? Deus te abençoe, e até a próxima aula.